Ô Beneghetti, eu gostaria desse tema aqui, qual foi o último grande jogador da base da dupla gradal? Vocês têm... É que assim, o que... Não, não, é que assim não, qual é... É isso que nós vamos discutir. Tu enquadraria o Arthur nesse... Se for pro Arthur. Arthur, sim. Pô, o Arthur foi vendido por... É que o Eberson Bonini já veio pronto, né? Não. Ele veio pra sub-20, já veio pronto. Mas é que nessa entrevista do presidente pro Voz do Gigante, ele disse exatamente isso. Que talvez a sua gestão tenha pecado, tenha que melhorar, tenha que aprimorar. Contratar jogadores, ele tem muita confiança na safra que tá sendo construída. E aí eu tenho que respeitar, porque eu não tô lá vendo sub-13, sub-15, sub-17... Ah, o sub-15 não parece... Do Inter, tá? Mas o presidente tem muita confiança nessa safra, beleza? E o Gabriel lá, como é que é o nome do menino? O Gabriel não é... Tá, mas é assim... Aquele de 15 anos que jogou lá na Copa São Paulo... Aí, o que o Inter tá dizendo? O que faltou foi ter mais contratações de jogadores semi-prontos. Que é o cara de 17, 18 anos, que tu vai num time menor, compra por 500 mil, o caso do Matheus Dias. Matheus Dias foi isso, o Inter viu... Mas o Inter tá comprando, o Inter comprou o... Aquele seu travante, o Vila da Leão lá, que foi pro Curitiba e não deu certo também. Opa, só um milhão. 800 mil. Cadorini? Cadorini. Cadorini. É, é verdade. Isso pra mim eu não entendi até agora. Mas tudo bem. O Luca foi assim também? Então, base, base tem esses dois jogadores, tá? O Cadorini já é comprado quando ele tá no profissional, que eu não entendo. Já tinham testado, já tinham visto que ele não era jogador pra performar no Inter. Mas assim, o Luca e o Matheus Dias foram dois exemplos de jogadores assim que o Inter comprou sem pronto. O nome do filho de Fernando mesmo? O Enzo. O Enzo. Falta esse tipo de jogador pro Inter. Tá bem, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da base. O Enzo é 9 ou é 8,5? É 8,5. Joga ali, não é bem o centroavante. Não, é 8,5. Tem o Fernandão, né? Ele é o biotipo. Não, não, isso eu sei. O biotipo sim, mas eu nunca vi ele jogar. Eu vi um jogo, uma vez, de campeonato gaúcho. Eu acho que não vai ser o pai. Ele entrou, ele era reserva, inclusive. Não vai ser o pai. Não vai... Não tô falando do Enzo. Não vai ser o pai. Mas um que eu acho que vai virar jogador, não como pai, é o Matheus Amoroso. Hum, não sei. Vai virar. Ele é extrema. Ele é extrema. Ele é meio espaço, na verdade. Só que assim, não dá pra comparar com o pai. Não, não dá pra comparar. Porque o pai dele era maravilhoso. Aliás, é até injusto isso aí. Essa comparação é muito pesada, muito pesada. E o que eu quero dizer pra vocês, talvez eu não tenha me feito entender. Quantos anos tem o Enzo e o filho do Amor? Não, só fazer 20 anos. Ah, 18 a 20 anos. Vamos fazer 20 anos. Tá estourando, né? É, tá na hora de ver o que vai acontecer. Bom, assim, ó. Primeiro deu um ultimátrio, guri. Não, não. Mas é a realidade, né? Se não... Ou vai rápido ou... Ou vamos pros livros. Ou vamos pros livros. Mas isso aí é até uma questão de fato, né? O limite da idade. Não, é. 20, é 20. Eu sei onde é que o Ribeiro vai chegar. A dupla Grenal tinha que apresentar um material. Melhorar com a estrutura que tem. E é o que eu quero dizer que, assim, nós não temos, assim... E até agora não tá acontecendo. O último grande... Assim, eu tô falando assim, ó. Pato do Inter. Rafael Sobbs do Inter. Não, eu te dou a exemplo do jogador que veio jogar. O Arthur do Grêmio, pô. E o Mar, não. Pode não ter tido uma grande carreira depois que foi para a Europa. O Mar é um caso desse, não. O Vinícius Tobias. O Vinícius Tobias entra mais em formação que ele vem com 15. O Praxete já vem sempre pronto. Vem pronto. Vem pronto. E o Oscar também vem sempre pronto, né? Não, o Oscar vem pronto. Os caras vêm profissional. Os caras vêm pronto. Tô falando de base, base. O garoto que foi... O Bitello não é base do Grêmio, então. Porque o Bitello jogou um jogo profissional pelo Cascavel no Campeonato Paranaense. O que é idade isso aí? Bom, 18. É, eu já vim sempre pronto. O Bitello tem 24. Essa é a questão do Bitello. É que se não tinha dinheiro, hoje tu contrata, né? Velho que eu tô dizendo... Não, tu quer ver o jogador que é... Vou dar um exemplo. O jogador que é base do Grêmio é o Ronald. Sim, o Grêmio tem um avião de idade. São o ator da patrulha. É, eu acho assim, ó. Ele não está conseguindo ser o que foi na base. Mas é cedo ainda, tá? É cedo. É cedo. E ele é um jogador que ele não é muito técnico, né? Ele é um jogador que acho que vai ter futuro na... Ele vai ser bem vendido, tá? Porque é um jogador que vai se adaptar ao futebol europeu, tá? Mas se tu pensar o... Já tem uma turma de olho nele, hein? O Wallace Volante, que está na Udinese agora, é que ele é técnico, tá? Mas ele é muito força também. Ah, mas o Wallace é mais técnico. Ah, o Wallace é maravilhoso. É mais jogador do que ele. É mais jogador. Então, o que eu quero dizer assim... Da base, base, entendeu? Tipo, pô, tá surgindo o cara da base. E assim, tu vê, bora... Faz quanto tempo, gente? Não, não tem. Não tem. Aí a gente olha... Pô, eu gosto de ouvir, de ver os jogos da base e tal. Como falei, eu fiquei um tempão aí no ostracismo e tal. E via muito jogo e tal. Aí eu via muito jogo. O Grêmio transmitia muito jogo. Ah, eu estava com tempo livre. Estava com tempo livre. O Grêmio perde o Calo Kelvin de muito jogo da base. A base deve ter disso nessa época, né? Olha, é mais ou menos, tá, Merenguete? Mais ou menos. É, mais ou menos. Mas assim, ah... O Calo Kelvin era o cara, tá? O Calo Kelvin na... Quando o Calo... Eu posso falar, porque eu vi. O Calo Kelvin, quando tinha 15 anos, 16 anos, tá? Agora não tenho bem ideia. Quando ele estava no Sub-17, ele era o cara... Assim como esse menino do Botafogo aí. O Matheus Nascimento. Ah, Matheus Nascimento. Cara, ele era diferenciado, cara. Eu ainda diria. Do Botafogo, eu fui impressionado com esse jogador. Só que o Calo Kelvin... Pô, eu não sei se vai chorar, não. Depois aqui, ó. O Calo Kelvin foi vendido por um milhão de euros. É, ele não estava jogando já no time B do Grêmio, o Barra Sub-23, Olímpico, o que tu quiser colocar. É, assim, ó. Também confundiram a vida dele, né? Ficou mudando de posição. É, ele era seu trocante, seu atacante e tal. Mas não... Ele foi vendido por 18 anos, por Braga de Portugal, por um milhão de euros, tá? E o Grêmio, somando e dividindo, tirando parte dos parceiros aí, vai ficar com... Ficou, na verdade, com quatro milhões de reais pro seu cofre. O que que o Grêmio diz sobre esse jogador? E é um ponto a ser considerado, Ribeiro, tá? Uhum. É, ele, pra renovar, ele tinha um salário de base, sei lá, 20, 30 mil, sei lá, não, é nessa a ordem. E ele, pra renovar, pediu três anos de contrato. 120 mil no primeiro, 140 mil no segundo, 160 mil no terceiro. E o que que o Grêmio alegou? Tô dizendo nem que é certo, nem que é errado. Que não vai mais usar essas práticas, porque se viu com Guilherme Guedes, Bob Sim, e tantos outros jogadores, que renovou quando tava na base, tirando de um patamar de base, de 20, 30 mil, jogando lá pra um patamar mais escalonado, acima do 100 mil, ou perto do 100 mil. Aí o Grêmio, na época, me disse que o Guilherme Guedes custava 100 mil. O Guilherme Guedes foi muito educado, e elegante comigo e me falou, cara, eu não ganho isso, não quero me expor, mas não é isso aí e tal. Aí eu falei, ah, é que daí sempre tem aquela história, o Grêmio bota o valor de imposto, luva e tal. É, o custo total, custo total. É, tu vê o que sobra na tua conta, mas tudo bem, não quero entrar na polêmica. O que o Grêmio diz é, a gente tava pagando demais e muitos jogadores... A única coisa, é, mas só que isso aí é um paradoxo, tá? Porque, tudo bem, eu até aceito a tese, que nem é todo... Eu sempre digo, o cara não tem que jogar porque é guri, e o cara não tem que sair porque é velho, tem que ficar os bons, né? O guri bom e o velho bom, que ainda tá jogando. Só que é o seguinte, tudo bem, eu acho interessante essa tese, pô, não vou pagar três anos se eu não tenho convicção de que o guri é isso tudo, beleza. Aí tu vai e contrata um velho e paga três anos, quatro anos de contrato. Mas o erro tá aí, o Natan esse do Grêmio, ele vai ser o novo Diogo Barbosa, vai ficar três anos aí. Quatrocentos e? É, arredonda pra quatrocentos. Sabe, então não tem nexo. Isso aí não tem cabimento. Não, mas é perfeito, mas eu concordo contigo, eu não tô... Tem um outro ponto que eu sei que deu até bronca do Bitello com o seu ex-empresário. Quantos anos é o Iturbe? O Iturbe 31. Quantos anos de contrato? Não, o Iturbe até o final do ano, renovado até o ano que vem. É. Do Bitello, eu sei que teve um probleminha, tá? Que ele tanto que trocou de empresário, teve a influência do Douglas Costa primeiro, e depois ele acabou optando por outro agente e tal. Mas a informação que eu recebi, inclusive de pessoas confiáveis no Grêmio, era que existia até uma... O que disseram? Que o Douglas Costa teria dito pra ele o seguinte, olha, e aí? Tu ganha cento e poucos, e é o melhor do time. Sendo que todo mundo que não tá jogando, que tu joga, ganha quinhentos, seiscentos, setecentos mil. E o Grêmio tava entrando com isso na mente, e o Grêmio ficou sabendo, e o Grêmio tava monitorando, dizendo, olha, eu não posso... Isso aí aconteceu com o Ronaldinho. Eu não posso influenciar na escolha do teu empresário, mas não é assim que a banda toca. Por quê? Porque o Grêmio faz propositalmente um escalonamento dos jogadores. Ah, lá na base, não é protagonista, 12 mil. Sobe pro principal, 30 mil. Aí, né? É de base, tá no principal, 30 mil. Aí, ah, virou peça útil, super usado, tipo, o Gustavo Martins, vai estourar agora uma renovação pra ele. Ah, aí tu passa pra 100 mil. Aí, ah, virou titular do time, 200. Aí sim, cara, protagonista, 400. E se for o melhor do time, como o Lua e Everton Cebolinha, os dois renovaram pro 800. Mas vai escalonando, entendeu?